Nicole Bales mostra seus animais de estimação no seu sítio. Ah, ela mostrou o pavão que se chama Diego Martins. Nicole é babado, viu, e diz que Angélica está de paquera, com o pavão, deixando Luciano Hulk de lado. Quando Luciano aparece, ela fica longe do Diego, explica a famosa, sobre a apresentadora. Ela atualiza as fofocas do seu sítio e depois foi a vez de Luciano ficar do lado da Clipe Iris, confira as histórias da famosa e deixe a sua opinião. Eu estou repassada, ela fazendo uma alinhação, estou do lado do Luciano, mas eu já vi ela andando com o Diego Martins várias vezes ali atrás do bambu. Meu pai do céu, acabei de catar que é chumbo trocado, porque eu vi o Luciano ali com a Cléo Pires, vi o Luciano com a Cléo também, tá? Aí, gente, eu estou ficando tenso, sabe? Porque imagina a hora que nascer o filho deles, que o casal do Luciano e a Angélica, o pavãozinho se vir misturado com a cara do outro, o menino vai ser uma confusão. Como é que eu vou contar quem é o pai pra eles? Inscreva-se, deixe o seu like, um grande abraço e fique com Deus! E aí E aí